Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. O programa Unite Carreiras realizou um talk show com especialistas no mercado de trabalho, em comemoração ao dia do estagiário. O talk show Unite Carreiras contou com a presença de três palestrantes compondo a mesa redonda, voltada para esclarecer dúvidas sobre o mercado de trabalho, dando dicas aos alunos de como se destacar no seu meio profissional, durante e depois da graduação na busca por uma carreira de sucesso. A melhor dica que você pode dar para uma pessoa que está buscando integrar o mercado de trabalho é justamente buscar as oportunidades que a universidade fornece, as oportunidades enquanto você ainda é estudante. Então, seja voluntariado, seja movimento empresa júnior, que você consegue desenvolver o profissional sendo ainda estudante, seja oportunidade de estágio que você consegue desenvolver também o seu lado profissional, porque mesmo você não estágio, você é cobrado como um profissional. Hoje, o que faz a diferença para tudo é as suas competências, é o seu ir lá e mostrar o que você quer. Muitas vezes os profissionais, os alunos, eles têm dificuldade em se identificar no mercado com objetivos, metas, e muitas vezes eles não conseguem fazer um planejamento para chegar no seu objetivo, como meta principal, atendimento de carreira, definir qual o caminho que ele quer seguir. O nosso processo, o processo de coach, ele faz o quê? Ele ajuda essas pessoas, esses alunos, a identificar qual é o objetivo dele de carreira, qual o objetivo dele de profissional, aonde ele quer chegar no mercado, e a gente contribui nesse processo, nessa jornada dele. A coordenadora do NIT Carreiras fala da importância de trazer esse tema para a discussão com os alunos, que buscam, antes mesmo de sair da universidade, estar inserido no seu meio profissional, através de estágios, visando no futuro a sua carreira profissional após a graduação. Esse tipo de evento é extremamente importante, porque ele alinha exatamente o mercado de trabalho e a academia. É o mercado de trabalho se aproximando da academia e dizendo como é que eles querem essa força de trabalho quando passar para o lado de lá, deixarem de ser acadêmicos e se tornarem realmente profissionais. O NIT Carreiras mantém os alunos da Universidade Tiradentes por dentro do mercado de trabalho e o que há de oportunidades de estágios em todos os cursos, através do atendimento na própria universidade ou pelo site portal.unite.br barra carreiras. Os alunos que acompanham o site estiveram presentes na palestra e avaliam como uma oportunidade a mais de entender melhor o futuro mercado de trabalho. Eu acho extremamente importante, uma vez que consegue nos mostrar de fato a dimensão do NIT Carreiras na nossa formação, na nossa busca por a vaga de estágio. Para a gente é muito importante palestras como essa, porque a gente estuda e pensa tá, vamos se formar e agora o que vai acontecer, será que a gente vai arranjar um estágio, um trabalho, como vai ser e ter alguém para dar apoio, dar assistência para a gente, para a gente se sentir mais seguro quando estiver perto de se formar é bastante importante. O Centro Cultural de Aracaju recebe a exposição Manifestações Culturais em Sergipe, uma mostra com obras de artistas do nosso estado. A exposição Manifestações Culturais em Sergipe trouxe para o prédio da Funcaju obras que representam a história da nossa cultura folclórica. Sergipano e artista plástico há 45 anos, Chico Só foi o responsável por organizar essa exposição. É muito bom também assim para os estudantes de artes, estudantes de escolas, as pessoas que vêm de outros estados conhecer realmente a nossa cultura. Trazer eventos como esse para o estado é uma forma de incentivar a cultura local, dando visibilidade aos artistas sergipanos. A artista plástica e designer Maria da Guia teve uma de suas obras nessa exposição. A arte hoje em dia é uma coisa que não tem muita visibilidade. E com essas exposições que temos aqui em Aracaju, principalmente pela plaza, eu acho bacana porque eleva o artista e dá uma visibilidade maior. Sergipe é um estado rico em cultura e arte. Essas são algumas das manifestações culturais da nossa terra, feitas por artistas daqui. Todas elas contam uma só história, mas cada uma traz o diferencial do seu artista. Obras ricas em detalhes e muito capricho, que tem aqui a oportunidade de serem vistas e trazem aos visitantes a beleza da nossa história. A exposição recebeu a visita dos pequeninos da Escola Municipal de Educação Infantil Quintana de Nis, que ficaram encantados com as obras e puderam ver na prática o que foi estudado em sala sobre o nosso folclore. Eles se depararam realmente com a cultura popular, a cultura nordestina sergipana mesmo. O Unite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.